Bom dia, boa tarde e boa noite pra você que está ouvindo a gente mais um episódio do Virada Paulista. Eu sou Thiago Baier e tô voltando de uma folguinha na praia, né, deixando meus companheiros aí responsáveis por trazer conteúdo pra vocês, mas agora tô de volta. E também tô com eles, né, que acabei de citar meus companheiros, Levi Jambeiro. Fala, rapaziada. Vamos aí pra mais um episódio do podcast. Tem muita coisa aí pra gente falar nesse episódio. E também eu tô com ele aqui, né, nosso grande Guilherme Campos. Fala aí, Guilherme, com o pessoal. Fala, galera. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Bom, mas como vocês sabem, né, antes da gente começar falando dessa rodada do Brasileirão, vamos fazer uma pausinha aqui pra saber o que que eu e os outros participantes temos a indicar pra vocês no Virada Indica dessa semana. E como eu não sou fominha, né, diferente dos meus amigos, que sempre quando estão apresentando começam por eles mesmos, eu vou passar a bola aí pro Guilherme e perguntar pra ele. O que que você vai indicar pro pessoal, Guilherme? Eu fiz isso uma vez e do nada virou sempre, né? Mas fazer o quê, né? Bom, eu vou indicar um episódio do podcast Podpá, que participou dois caras que eu sou muito fã particularmente, que foi o Romano Mendonça e o Bugarelli, que eles falam bastante de NBA lá e de várias outras coisas. Eles são dois grandes jornalistas que eu admiro bastante. Então, pra quem gosta de basquete, pra quem quer ver dois caras referências na área aí, vê lá o podcast deles que tá bem legal. Bom, e agora passando direto pro nosso amigo Levi. Levi, qual que é a sua indicação da semana? Então, bem amigos aí do Virada Paulista, a minha indicação da vez vai ser as Olimpíadas. Então, pessoal aí que gosta de umas Olimpíadas, onde pode presenciar vários esportes, as Olimpíadas estão chegando. Então, quem gosta de basquete, quem gosta de natação, quem gosta de futebol, mas de futebol feminino, tem pra todos os gostos. Então, com certeza vai ser um ótimo espetáculo. Eu, com certeza, estarei visando mais o basquete e o futebol. Mas tem pra todos os gostos. Então, as Olimpíadas estão chegando e vamos acompanhar a galera e torcer muito aí pelo Brasil. É, foi um bom destaque aí, Levi. Lembrando que as Olimpíadas vão ser no Japão, né? Então, já se prepara pra assistir um joguinho ou alguma competição num horário mais conturbado, é um horário diferente, né? Lá pra mais tarde da noite ou até de madrugada, né? Então, já vai se preparando aí, já vai colocando no calendário que as Olimpíadas você não pode perder. E a minha indicação dessa semana vai pra uma coisa que meus companheiros fizeram enquanto eu estava curtindo a praia, tomando minha água de coco, que foi uma live lá no Instagram, galera. Se vocês não acompanharam, tá lá gravada no nosso feed, então dá uma conferida lá. E se puder também comenta e fala se você curtiu, se você quer ver mais conteúdo desse tipo. E é isso que eu tenho pra indicar. Então, agora pega um lanchinho aí, pega uma bebida e toca a vinheta editor e vamos pro programa. Bom, vamos começar falando do assunto talvez mais importante da rodada, né? Que foi o clássico entre Santos e Palmeiras. O Palmeiras que teve a reestreia do Dudu e que também ganhou do Santos num jogo que teve até um final ali surpreendente, né? 3x2, foi um jogo bem legal de se assistir. E eu vou começar perguntando pro Guilherme Campos. Guilherme, mais uma vez Breno Lopes aí, né? Breno, já é o carrasco do Santos ou não? É, tá se tornando, né? Já fez um gol que fez o Santos perder o título da Libertadores, fez mais um gol agora, mas o verdadeiro carrasco do Santos estava no banco de reservas, entrou e fez o gol, né? William Bigode, desde que virou jogador profissional, se profissionalizou em fazer gols no Santos. É impressionante como ele é carrasco da equipe do Palmeiras. Bom, sobre o jogo, eu achei que a equipe do Palmeiras, ela sabe, ela descobriu como vencer o Santos, que é utilizando e explorando a bola aérea. Quando você tem um jogador como o Deverson, que é um cara que sua principal característica é o jogo aéreo, isso se destaca bastante ali perante a zaga do Santos, né? Que sofreu muito com o Deverson, que na minha opinião foi o melhor do jogo, justamente por isso. Essa bola era explorada pelo Palmeiras, o Palmeiras conseguia uma frequência de bolas alçadas, tanto do Jailson ou da zaga, pro Deverson, pra ele vir quebrando, e conseguia a bola como foi o gol do Breno Lopes, ele quebra a primeira bola, e a bola vai pingando, pingando, até o passe majestoso do Rafael Veiga, e aí a boa finalização do Breno Lopes. E aí tem o... ele fez um gol, né, que foi ano lá também, o Deverson, e o segundo gol lá do William Bigode é uma casquinha do Deverson, porque ele tá sozinho, né, na grande área do Santos, ele acaba ganhando e desviando. Bom, pelo lado do Palmeiras foi isso. Soube utilizar a sua melhor arma, que é o jogo ofensivo, jogo ofensivo aéreo, né, e explorou muito bem esse defeito do Santos, que persegue há muito tempo. Eu falei até no canal do Dia de Santos que já desde 2020, o Santos vem perdendo alguns jogos pro Palmeiras, ou perdendo pontos pro Palmeiras no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras explorando falhas de bolas aéreas do Santos. Foi assim no primeiro jogo do primeiro turno do Brasileiro de 2020, que o Santos perdeu de 2x1, depois teve o empate na Vila Belmiro, que saem dois gols da mesma forma praticamente, de bola aérea também, e aí tem a final da Libertadores, tem o do Paulistão de 2021 agora também, que foram dois gols de bolas aéreas, que foram lamentáveis, né, pra defesa do Santos, e agora esse jogo. Então o Santos tem que começar a se ligar nisso, porque já tá na hora. Em questão ofensiva do Santos, eu achei que o Santos, mais uma vez, abusou dos cruzamentos, né, e é uma característica que a gente vê quando o Santos tá perdendo os jogos. Quando o Santos cruza muito, ele perde os jogos. Uma coisa que é impressionante. Num pouco, no saro dos momentos, o Santos botou a bola no chão e trabalhou a bola, conseguiu dois pênaltis. Então, o questionamento fica aí. Por que que o Santos cruza tanto essa bola? Eu não faço a mínima ideia, não sei se vocês sabem aí, se vocês têm a resposta. Eu já desisti de procurar essa resposta, porque parece que quanto mais a gente dá argumentos pra eles não cruzarem essa bola, mais eles cruzam. Bom, Levi, vou te passar a pergunta agora. Aproveitando que o Campos falou bastante do Santos, eu quero que você me fale do Palmeiras, né? Eu tive meio que a impressão que o Palmeiras, ele não precisou se esforçar tanto pra ganhar do Santos assim, né? Ele não tinha a intenção de controlar totalmente o jogo e sim ser efetivo quando fosse necessário. Você também entendeu assim? Você acha que essa era a estratégia da Abel Ferreira pra esse jogo? Primeiramente, o destaque do nosso amigo Guilherme Campos foi o Daverson, pelo lado do Palmeiras. Mas o destaque da nossa plataforma preferida, SofaScore, foi mais uma vez ele. Te dou uma chance apenas de acertar o resultado, Thiago Baier. Chuta aí. O que? O Scarpa? É, pode até ter sido o Scarpa, mas às vezes os números, eles não refletem. Só olhando os números, não dá pra ter uma conclusão perfeita, né? Eu acho que você analisar o jogo, você vê que o Daverson foi muito importante, foi fundamental na vitória do Palmeiras. Enfim, eu diria que o Daverson foi abismal, mas aí é por conta do nosso comentarista, né? Belo comentário. Enfim, Thiago Baier acertou. Gustavo Scarpa foi o destaque aí do time do Palmeiras, com 8.2 de média no SofaScore, e mais uma assistência na conta do homem, né? A sexta assistência dele no Brasileirão, e a décima quinta no ano. Simplesmente é um número absurdo para um meio campista. Mesmo que ele seja um meio campista, 15 assistências no ano, eu acho que eu não tinha visto algo tão parecido nos últimos anos. Mas enfim. O Palmeiras teve dois pênaltis contra ele mesmo, mas ele mostrou eficiência. Conseguiu ali bater o Santos, com os gols de Breno Lopes, o Gustavo Gomes e o Willian, né? Que marcaram, e o Carlos Sanches e o Marinho, que fizeram para o time do Santos. Breno Lopes, mais uma vez, fazendo gol no Santos, né? Principalmente aí na final da Libertadores, onde que foi que ele determinou o nome dele na história do Palmeiras, e agora ele de novo fez outro gol no Santos, até que foi um belo gol, bateu no cantinho ali, e sacramentou a vitória. Acredito também que o Palmeiras respira um pouco melhor, agora também, né? Que chegou a 25 pontos, e ampliou a vantagem dele para o Redbook. Se eu não me engano, está com 23 pontos e é o segundo colocado. Então, aos poucos, o time do Abel ali vai escalando no Campeonato Brasileiro para ficar tranquilo na liderança, já que é um dos favoritos para o título, né? E eu também, respondendo a sua pergunta, Thiago, fiquei com a impressão que o Palmeiras não fez muito esforço para derrotar o time do Santos mesmo. Acredito que o Abel, ele quis ter menos posse de bola, ou pelo menos parecer que tinha menos controle do jogo, né? Foi uma estratégia já proposta por ele, acredito, antes do jogo, e deu certo. E deu certo porque o Palmeiras foi mais efetivo. Deu 14 chutes contra 12 do Santos, mas 7 no alvo contra apenas 2 do Santos. Então, o Palmeiras realmente foi mais efetivo do que o Santos, e daí não tem dúvida nenhuma. O Palmeiras aí que colocou uma escalação talvez um pouco ousada, podemos dizer assim, com Jailson, Marcos Rocha, Felipe Melo na zaga, Gustavo Gomes, Matias Vinha, Danilo e Zé Rafael, Rafael Veiga, Gustavo Scarpa, Deverson e Breno Lopes. Eu não tinha visto essa escalação ainda no comando do Abel. Então, acredito que o que o Abel propôs antes da partida, o Palmeiras conseguiu executar da melhor forma possível. Então, o resultado para mim foi justo. Palmeiras vence o Santos aí por 3x2 dentro de casa e dorme tranquilo na rodada, na liderança do Campeonato Brasileiro. Ah, eu queria também fazer um último questionamento aí para os dois, quem quiser responder primeiro, depois, enfim, fica com vocês. Que é o seguinte, né? O Dudu, ele reestreou, e ele reestreou com a camisa 4x3, né? Ele não quis tirar a 7 do Rony. O que vocês acharam disso aí? Vocês acharam uma jogada de marketing legal, ou vocês acharam meio nada a ver? Eu confesso que eu achei meio nada a ver, né? Uma coisa meio aleatória aí. O que vocês têm a dizer sobre isso? Eu também achei meio nada a ver, né? Tem muita gente que comparou com aquela coisa que teve na Inter de Milão lá, do Zamorano. Se não estou enganado, foi o Zamorano. Que ele colocou 1 mais 8, para ser o 9, né? E acho que o Palmeiras meio que quis imitar isso aí. Mas eu confesso que... Acho que uma combinação de números um pouco menores seria mais legal, viu? Eu não gosto muito dos números que já chegam no 40. Eu acho meio feio. Achei que poderiam ter feito outras jogadas de marketing aí, principalmente usando as mídias sociais. Tanto o Facebook, quanto o Twitter, o YouTube. Mas 4 mais 3, acho que não foi a melhor sacada do Palmeiras, não. Bom, mas chega de falar de Palmeiras, chega de falar de Santos. Vamos falar do tricolor paulista agora, né? Ufa! São Paulo deu uma respirada. Já segunda vitória consecutiva. E dando uma distanciada da zona de rebaixamento. Eu já vou perguntar logo para o Levi também, aproveitando que ele foi o último a falar aí. Levi, o que você achou do jogo aí? São Paulo melhorou, está melhor no desempenho dentro de campo? É, torcedor do tricolor paulista. Engatou duas vitórias aí essenciais para fugir um pouco da zona do rebaixamento no comando do Hernan Crespo, que voltou à beira do gramado, né? Passou longe de ser uma noite brilhante para o São Paulo, mas acredito que o time misto montado por o Hernan Crespo para enfrentar o Bahia na noite do sábado, em casa, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, cumpriu a missão que foi dada. Foram precisos acréscimos ali no segundo tempo, né? Mas nada a se lamentar nesse momento. Com o time à beira da zona do rebaixamento, e também às vésperas de iniciar o mata-mata da Libertadores, o São Paulo conseguiu cumprir o seu dever de casa, que era vencer o Bahia e venceu por um a zero, afastando um pouco mais o precipício, né? Afastou um pouco mais do precipício que era a zona do rebaixamento, que com certeza o torcedor paulista, o torcedor do tricolor paulista, melhor dizendo, não queria de jeito nenhum. E agora vai enfrentar o Racing nas oitavas de final, né? Do da Libertadores, que acredito que seja no título que o São Paulo esteja mais priorizando no momento. A vitória conquistada com esse gol do Lisieiro no final do jogo levou o São Paulo aos 11 pontos, vale lembrar aí. E ficou na 14ª posição, e agora 4 pontos à frente do esporte, que tem 7 e abre a degola na 17ª colocação. Então, o São Paulo conseguiu cumprir o dever de casa, com o time misto, um pouco de emoção, mas estava precisando também, né, torcedor tricolor. Desde a final ali contra o Palmeiras, a gente não vê muitas emoções dessa forma aí no jogo do São Paulo. Então, acredito que agora o São Paulo pode respirar um pouco mais tranquilo, talvez pode tentar ousar para descansar certos jogadores, né? Colocar mais vezes times mistos, como colocou agora contra o Bahia, mas isso aí é problema para o Crespo, problema bom, porque o São Paulo tem muitas peças aí no seu elenco. Então, agora eu estou curioso aí para ver como que vai ser o São Paulo no jogo desta terça-feira, porque contam com alguns desfalques, como Miranda e Rigoni, que ainda se recuperam de lesão, e ainda são dúvidas para o jogo contra o Racing, então é melhor contar como desfalque, né? Então, é isso aí, torcedor paulista. É, torcedor do tricolor paulista. Toda hora eu estou falando torcedor paulista. Torcedor do tricolor paulista. Agora é contar aí com essa classificação na Libertadores e procurar também ficar em posição de classificação para a próxima Libertadores, porque 14º lugar com certeza não é o desejado pela torcida do tricolor. É, esse negócio de time misto, eu confesso que é uma coisa um pouco complicada, às vezes eu curto essa ideia, mas eu também acho que você correr um pouco de risco demais, ainda mais o São Paulo, que está numa situação como essa, né? Venceu duas vezes, mas ainda não se afastou completamente da zona do rebaixamento. E aí, até perguntando para o Campos também, o Crespo já fez isso antes, né? Lá no começo do ano, quando tinha Libertadores, o Campeonato Paulista, ele muitas vezes ali ousou com esse revezamento de jogadores. Você acha que isso é uma coisa boa? É o que o Crespo tem que fazer? Ou você acha que, putz, deu certo dessa vez, mas é melhor ele tentar negociar esses jogos de uma forma diferente, colocar o time titular mesmo? O que você entende disso, Campos? Eu acho que, às vezes, ele vai ter que fazer o revezamento mesmo, até pelo cansaço, né? Que ele tanto reclamou aí nesse início de Campeonato Brasileiro, já que teve um desgaste muito grande na reta final do Paulista, já que era um jogo um dia sim, um dia não. E aí ficou reclamando bastante tempo, né? Falando que o São Paulo estava muito desgastado por causa do Campeonato Estadual. Então, eu acho que ele vai ter que, sim, às vezes fazer uns revezamentos, mas aí tem alguns jogadores que já não têm condição de participar desse revezamento, né? Um exemplo desses é o Vitor Bueno, que a torcida do São Paulo realmente não entende o que ele ainda está fazendo no tricolor paulista, porque é um jogador que veio numa troca do Santos, né? O Raniel foi para a equipe Santista e ele foi para o São Paulo. E no começo até fez alguns bons jogos, fez alguns gols, mas agora vem se mostrando que é um jogador bem mediano e talvez não é um nível de São Paulo, de um time grande como o São Paulo. Então, a torcida pega bastante no pé dele e com razão. É um cara que não está rendendo, assim como o companheiro de dupla, o companheiro de ataque dele desse último jogo contra o Bahia, que foi o Pablo, né? Bom, e falando sobre o jogo, é ter que se ressaltar que o São Paulo está o segundo jogo sem levar gols, né? E isso coincide com a volta do Arboleda, a zaga do São Paulo, né? Um cara que dá muita segurança, um cara que, apesar de ser louco, desperucado da cabeça, doidão, vai para a balada aí do Denis DJ, como já disse o nosso querido Levi, ele joga muita bola, né? E ele ajuda muito o sistema defensivo do São Paulo a estar bem organizado, porque o São Paulo hoje jogou... Hoje não, né? Ontem, né? No sábado, jogou com equipe mista e sofreu um pouquinho para vencer o Bahia. O gol foi bem nos acréscimos, o Bahia meteu bola no travessão, o Diego Costa salvou uma bola na linha do Gilberto no começo do jogo, que poderia ter tomado um outro rumo se essa bola entrasse. Então, esse revezamento, às vezes, pode prejudicar o São Paulo, mas tendo um cara como o Arboleda na zaga, e assim que voltar o Miranda, o São Paulo vai começar a ter uma consistência defensiva maior. Como já feito pelo Thiago Baier uma vez antes, gostaria de dar ênfase ao que disse Guilherme Campos. Eu escutei desporocado, mas ele quis dizer despirocado, galera. Despirocado, desvairado, enlouquecido, doido. Que ou quem perdeu a razão? Louco, pirado, maluco. Foi assim que ele definiu o zagueiro Arboleda, defensor do tricolor paulista. Então tá aí, né? Temos o Arboleda, o desporocado do Borumbi. Realmente, cada pérola que sai, eu fico até assustado com a peripécia dos meus companheiros. E eu ia falar também que saiu uma notícia aqui na Gazeta Esportiva falando que o São Paulo conversa para renovar com o Arboleda. Para mim, é uma coisa fundamental que o São Paulo tem a fazer e renovar com esse jogador que é fundamental para o time, né? Bom, e vamos... Eu vou conferir isso quando sair a missão final do podcast. Se eu falei corretamente, vocês podem me aguardar, porque eu vou falar bastante aqui. Confira comigo no replay! Putz, perucado da cabeça. Bom, e vamos para o último jogo entre os grandes paulistas que rolou nesse domingo, que foi o Corinthians contra o Fortaleza, né? O Corinthians que não perdia do Fortaleza, não sei quanto tempo, muitos anos sem perder para o Fortaleza. E o Fortaleza quebrou esse tabu e venceu o Coringão lá na Arena Castelão. E também quebrou outra coisa que estava rolando, que era a sequência de jogos que o Silvinho não tinha perdido ainda no comando, né? O Silvinho, com muitos empates, diga-se de passagem, poucas vitórias e muitos empates, estava sem perder no campeonato. E aí eu vou perguntar para o Guilherme também. Guilherme, o que você achou desse jogo do Corinthians e Fortaleza? Realmente o Corinthians mereceu perder para o Fortaleza? Ah, eu acredito que sim. O Fortaleza foi bem melhor que o Corinthians, né? Antigamente, foi melhor o jogo inteiro. Teve o golaço do Robson, né? Baita de um golaço. O Cássio salvou algumas vezes a equipe do Corinthians aí, que o Fortaleza criou bastante chances ali, cara a cara com o Cássio. Inclusive, uma no começo do jogo que acho que foi fundamental para não piorar talvez o resultado. Porque o Corinthians, eu vi muito de um time meio acomodado com a situação. Mesmo perdendo o jogo, não via que buscava muito buscar o ataque, buscar o empate. Era um time que ficava tocando muito a bola no meio de campo, tocava a bola para trás. E o Fortaleza explorava às vezes os contra-ataques que se criavam oportunidades ali de tentar ampliar o Pacar. Então, acho que foi merecida a vitória do Fortaleza. E tem que ver aí que o Silvinho vai ter que melhorar a mentalidade dessa equipe para não ficar oscilando tanto. Porque a gente viu alguns bons jogos do Corinthians em que o Corinthians se propõe a atacar, né? A gente viu o último jogo do Corinthians. E tem alguns jogos que não. que parece que o Corinthians aceita o resultado e fala, tá bom, esse jogo não vai dar para a gente. Bom, e agora eu vou perguntar para o Levi. Então, Levi, você acredita que esses times assim como o Fortaleza, Atlético Goianiense, o próprio Red Bull Bragantino, eles estão à frente do Corinthians em uma questão de organização financeira e de qualidade de jogadores? Olha, esse jogo contra o Fortaleza, o Corinthians conseguiu quebrar um tabu. Mas um tabu negativo, né? Após 16 anos sem perder para o Fortaleza na Arena do Castelão, infelizmente o Corinthians conseguiu perder por 1x0. Então vai esse peso aí nas costas do Silvinho, né? Agora respondendo a sua pergunta, Thiago, eu acredito que sim, viu? Sinceramente, eu acredito que sim. Visto agora o Fortaleza com esse novo técnico, quem pôde e teve a oportunidade de assistir esse jogo entre Fortaleza e Corinthians, viu que o Fortaleza pressionou muito o time do Corinthians. não deixou o time do Corinthians sair jogando, não deixou o Corinthians se acomodar em campo. Sempre pressionando, sempre buscando o gol, sempre buscando roubar a bola, sempre buscando ser objetivo, que é a característica desse novo técnico do time do Fortaleza. Provando isso, foi as estatísticas. O Fortaleza deu simplesmente mais do que o dobro de chutes no gol do que o Corinthians. Deu 16 chutes no gol. e o Corinthians deu apenas 7. E diretamente no alvo foi 4 do Fortaleza contra apenas 1 do Corinthians. Então, foi uma partida muito abaixo do Corinthians. Sinceramente, na minha opinião, principalmente o meio campo. O meio campo do Corinthians foi inexistente nesta partida. Partida que beira a muito ruim mesmo. Beira o ridículo ali de Vitinho, Vitor Cantilho e Gabriel. Para destacar eles que compõem ali o meio campo da equipe alvinegra. Então, acredito que eles fizeram uma partida muito abaixo. Se tem alguma coisa boa no Corinthians nessa partida foi o Cássio que salvou o Corinthians de não levar mais gols. E o sistema defensivo que apesar de sofrer um gol, acredito que jogou correto. Jogou como vem jogando. Mas o Corinthians ele não... O problema não é o sistema defensivo. O problema é o sistema ofensivo. E aí eu quero ver o que o Silvinho pode fazer. Porque parece que o Silvinho simplesmente não tem mais alternativa. É ficar escalando Vitinho de minha armadura, é ficar escalando Matheus Vital de ponta esquerda, Gustavo Silva de ponta direita e Jô de centroavante. É isso que ele está fazendo. Já vem alguns jogos fazendo isso. Ele não mostra como que pode fazer alternativas diferentes nesse time. Sei lá, colocar o Marquinhos talvez na ponta esquerda, tentar algum garoto da base, diferente, que a gente não viu ainda, não sabe o que pode produzir. Porque esses jogadores a gente já sabe o que pode produzir. Entendeu? Então acredito que o Silvinho ele tem essa missão aí no Corinthians. Melhorar. Porque o Corinthians agora se encontra numa posição que não é confortável. É o décimo segundo ali com 14 pontos sendo que não está tão longe assim da zona da degola, né? Às vezes o pessoal vai falar pô, mas o décimo sétimo que é o esporte tem sete. Mas do esporte para o América já fica curta a distância. Do América para o Inter, para o São Paulo, para o Juventude, enfim, o Corinthians. Então o campeonato é muito acirrado. Então o Corinthians não pode perder pontos assim. mesmo que o Fortaleza e o RB como o Thiago falou são equipes mais organizadas tanto fora de campo quanto dentro de campo o Corinthians não pode aceitar perder pontos para essas equipes. Tem que no mínimo empatar fora de casa no mínimo mas pro time do Corinthians pro peso que é ser Corinthians tem que vencer. Na minha opinião tem que vencer tem que sempre buscar a vitória e o técnico do Corinthians por muitas vezes parece ser medroso parece não não querer buscar a vitória e isso incomoda um pouco os torcedores. mas fora isso agora é concentrar aí para ver se o Corinthians consegue ganhar o próximo jogo e recolocar o time nos trilhos da vitória no Campeonato Brasileiro. Bom se o mestre do Silvinho o Mantini foi campeão da Eurocopa e hoje o Silvinho infelizmente tomou um cacete do Fortaleza lá no Ceará e é isso infelizmente o Coringão está nessa situação deplorável e também para os torcedores que ainda tem um pouco de dúvida com o Cássio estar no gol ficaram até inseguros com a saída do Walter acho que uma partida como essa de hoje reforça a importância dele para o time então chupem essa manga aí. Não, só ia ressaltar que o Silvinho aprendeu legal com o Mancini você vê que a Itália e o Corinthians tem a semelhança no estilo de jogo e no jeito de jogar que é impressionante que parece até que é o mesmo time. Eu diria que o Corinthians facilmente seria campeão da Eurocopa se estivesse jogando no lugar de... Ah, certeza quem que é Jorginho perto de de Cantigio quem que é Insigne perto de Gustavo Mosquito Bom galera e o programa vai ficando por aqui depois dessa discussão super saudável sobre Eurocopa com o Corinthians na Eurocopa Mantini Silvinho a gente vai ficando por aqui eu agradeço a presença de todos vocês ouvintes e também agradeço a presença dos meus grandes amigos comentaristas começando aí por Guilherme Campos o homem do desporocado É, pô é isso aí mesmo Então muito obrigado gente por ter assistido assistido não ouvido né que eu tô acostumado a falar do canal então às vezes eu confundo mas muito obrigado por vocês terem ouvido aqui o nosso podcast espero que vocês tenham gostado e só o último pitaco de Eurocopa chupa a Inglaterra não ganha nada desde 66 vocês acham que vocês são muito bons vocês não são nada só o Shigate lá não manja nada péssimo técnico é melhor se eu fosse o Diniz o técnico da Inglaterra a Inglaterra ganha Realmente aí a coisa tá muito mais embaixo lembrando que a gente tinha um torcedor ferrenho da seleção inglesa que por sinal o grande jogador do time aí de Manchester e a contratação e a grande contratação de Manchester que dizem ser o maior time da Inglaterra mas restam dúvidas perderam seus pênaltis aí então eu queria me despedir do Levi Jambeiro dando essa deixa aí pra ele se despedir da galera e também falar o que ele pensa sobre isso o que eu penso é que o Southgate é horrível o técnico da Inglaterra é tenebroso ele simplesmente colocou o Rashford com lesão e Sancho pra jogar apenas dois minutos do segundo tempo da prorrogação e bater pênaltis frios sendo que eles nem estavam ali no calor do jogo foi uma decisão totalmente errada e no pós-jogo ele disse que ele que escolheu os batedores então foi ele que escolheu dois garotos foi ele que escolheu três garotos sendo que um nunca bateu pênalti na vida dele que foi o Saka que perdeu o último pênalti mérito do Donnarumma que foi eleito o melhor jogador da Eurocopa merecidamente agora os outros dois foram Sancho e Rashford que tinham acabado de entrar na partida aí minha meu questionamento vai o seguinte cadê o Sterling que era o craque da Inglaterra durante a Eurocopa abaixou suas orelhas e se escondeu nas penalidades que abaixou suas orelhas e se escondeu na penalidade o Harry Kane apareceu o Harry Kane foi lá e bateu e o vice-capitão na Inglaterra também apareceu e foi lá e bateu foi o zagueiro Harry Maguire monstro zagueiro do Manchester United agora é isso o Itália merecidamente ganhou aí seu título e a Inglaterra mais uma vez it's coming home it's coming home wizard você bilíngue não vai aparecer não vai acontecer dessa vez vai ficar só para 2022 e depois 2024 na Eurocopa infelizmente eu estava torcendo para a Inglaterra mas é isso rapaziada tem que perseverar aí na torcida até conseguir muito obrigado aos meus amigos aí que participam do podcast comigo e muito obrigado a vocês ouvintes pela sua participação mais uma vez ou melhor pela sua contribuição com o nosso podcast né muito obrigado beleza até a próxima fui é a gente nem citou mas o Brasil perdeu né pra gente a gente só falou de Eurocopa mas o Brasil também jogou a final da Copa América infelizmente ninguém liga pro Brasil uma merda todo mundo liga pro Brasil acaba com a seleção acaba com esse episódio logo acaba com essa merda depois de toda a passionalidade de Levi Jambeiro a gente vai ficando por aqui obrigado por mais um episódio e até a próxima pessoal e até a próxima